Olá, meus queridos alunos do oitavo ano do Colégio de Edificar. Aqui é o professor Matzo Martins, da disciplina de Geografia. E hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso conteúdo programático, agora abordando sobre o capítulo 4, que tem por título O Mundo de Países. A princípio, a gente só tem que ressaltar que esse capítulo é bastante conceitual e a gente vai tentar aqui destacar os principais pontos dele, tá ok? Então, a divisão do mundo em países. As terras emersas do planeta, em quase sua totalidade, estão divididas em territórios denominados países ou estados. A essa distribuição territorial, chamamos de visão política mundial, segundo a qual existem cerca de 200 países ou estados. Esses países apresentam diferenças nos diversos aspectos, sejam eles culturais, econômicos e políticos. Mas bem sabemos que existem muitos tópicos que envolvem ainda esses aspectos diversos. Principalmente aí quando a gente está falando desses três principais, que são, digamos aí, eixos que vão nortear uma conversa toda. Por exemplo, quando a gente fala de cultura, tudo aquilo que é produzido pelo homem, e aí vão entrar aspectos da economia que vão variar para aqueles países que são ricos ou para aqueles que são pobres e, a partir disso, saber como é que se dá a política ou até mesmo a geopolítica entre esses países, que é um ponto importante hoje a ser considerado. Apesar disso, existem critérios comuns que tornam possível sua classificação em grupos ou conjuntos regionais. E aqui eu botei só uma imagem que está mostrando um conjunto de países. E aí a gente pode até fazer uma reflexão no sentido de pensar quais seriam esses grupos, quais seriam esses conjuntos regionais que têm ênfase hoje no atual cenário econômico mundial. Principalmente aí quando a gente fala dos blocos econômicos, que geralmente países se juntam com o intuito, geralmente adquirir vantagens econômicas. Então, quais são as relações existentes ou pré-existentes entre os países? Isso é um ponto a se pensar. Países ou estados e territórios. Os países ou estados se caracterizam por contar com um conjunto de instituições políticas, de governo e de administração, mediante o qual exercem suas funções e permitem o desenvolvimento da sociedade. O encarregado de administrar o estado é o governo, ou tanto falar do governo, né? Os estados se caracterizam também por possuírem um território. Lembrando lá daquelas conceituações primordiais, que território é um espaço ou área definido por e a partir de relações de poder. Então, geralmente, quando a gente fala em território, a gente tem que pensar em alguém ou algo que esteja ali tendo um poder de influência sobre ele. Então, aqui dentro desse contexto aparece, isto é, uma porção da superfície terrestre sobre a qual exercem um domínio real e efetivo, ou seja, que funciona ali, né? No sentido de preponderância, que se denomina soberania. Essa soberania tem de ser aceita pelos outros estados para que seja efetiva no contexto internacional. Deve ser claramente identificado através de uma precisa delimitação, que isso é um ponto importante dentro dessa geopolítica, né? Realizada por linhas imaginárias chamadas limites ou fronteiras, que resultam de acordos diplomáticos. Lembrando uma questão aí, que limite não é a mesma coisa que fronteira. É porque aí aparece associado linhas imaginárias no sentido. Se eu vou estabelecer duas áreas, eu vou ter que ter um limite. Agora, quem está próximo desse limite, eu vou poder falar que são pessoas, né? Que estão próximas de fronteira ou estão próximas do limite, né? Tentando simplificar. Limite, ele é algo que vai ser acordado, né? Alguém vai ter que botar ali uma delimitação entre duas áreas. E esse vai ser o limite. A fronteira vão ser as áreas que estão próximas do limite, que foi algo que já foi comentado também em sala de aula. Aqui eu botei essa imagem, que é para a gente tentar visualizar mais ou menos como isso funciona. Aqui a gente tem o território brasileiro e aí está aparecendo uma regionalização. Aparecendo norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Quando a gente olha para o território brasileiro, a gente sabe que ele tem aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados. É uma grande área. Então, logo, há uma dificuldade em se administrar essa área como um todo. Então, por isso a necessidade aí de fazer a distinção em áreas. Que, por exemplo, quando a gente fala região norte, a gente está falando de um determinado território que tem características próprias. Quando eu vejo e venho para a região nordeste, a mesma coisa. E assim sucessivamente. Então, quando a gente olha para esse conjunto como um todo, eu entendo que seria uma forma de se regionalizar. Lembrando lá que as três principais formas de se regionalizar, aparece o IBGE, que é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Aparece as regiões geoeconômicas, que seria do Pedro Pinchas Geige. Aparece a do Milton Santos e da Maria Laura Silveira, que levam em consideração a questão informacional. E aí, eu cito para vocês essas três formas de regionalização, que é porque, a partir dela, que a gente vai adotar critérios. Ou, então, perceber critérios que vão dar características específicas a um território. Lembrando que a mais utilizada é a do IBGE. Por isso que eu estou colocando aqui. E se a gente olha para essa imagem, a gente vai ver que tem um conjunto de limites pré-estabelecidos. Por exemplo, para cada estado tem um limite. Agora, quem se encontrar próximo desses limites está em área de fronteira. Por isso que eu coloquei aqui essa imagem para a gente ter essa percepção. A diferença entre estado e nação. Diferentemente da relação próxima que existe entre os termos país e estados, não se deve confundir estado com nação. Quando falamos de nação, estamos nos referindo ao conjunto de indivíduos que compartilham uma identidade comum, um passado, uma cultura, uma série de crenças, costumes e valores, a língua e o idioma. Agora, quando a nação e o estado coincidem, trata-se de um estado nacional, como o Brasil ou a Alemanha, por exemplo. Essa coincidência, porém, nem sempre ocorre. Há estados, como a Ruanda, em que vivem grupos populacionais identificados com diferentes nações, os Tutsis e os Hutus. Eu coloquei uma observação, que a África foi dividida politicamente segundo os interesses econômicos das potências imperialistas. Como é que isso ocorre? Aqui eu coloquei essa imagem, que é do continente, e aí está mostrando a radiografia da riqueza e da pobreza na África. Percebam, por exemplo, nessa parte norte do continente, que aparece Argélia, Líbia, Egito, que está em verde. Percebam que... Olha como são os recortes desse país. Olha a divisão entre Líbia e Egito. É quase retilhinha. E entre Egito e Sudão. Percebam que é reto. Então, no território, há uma delimitação tão exata assim, retilínea, que a gente tem que levar em consideração, que é uma convenção. Então, por que eu estou colocando essa imagem? Porque aqui no continente africano, aparecem muitas áreas em que existem esses conflitos. Justamente envolvendo a questão cultural, política. Porque quando teve o passado de colonização, alguns grupos distintos acabaram parando em uma mesma área. E aí, por isso que aparecem de forma enfática esses conflitos dessas populações. Porque acabaram sendo agrupados onde não deveriam estar juntos. Embora estivessem no mesmo estado, no caso, o país. Essa é uma distinção. Um estado-nação é, portanto, produto de vários processos históricos, resultando na geração de uma organização política e de uma organização jurídica. E aqui é um ponto importante para a gente pensar. Como é que a gente conceitua a organização política? Cria um governo que tem poder sobre toda a sociedade e que administra o estado. Já a organização jurídica é o conjunto de normas que permitem ao estado exercer as funções a ele atribuídas. Uma das características da nova ordem mundial é o aumento dos conflitos étnicos. E aí aparece também como exemplo o que eu citei sobre a África. O poder dos estados nacionais é um povo que representa uma pequena parte da população de um estado que se considera diferente do grupo dominante. O poder dos estados nacionais. Diversos fatores diferenciam um estado de outros. Quais são esses fatores? O tamanho de seu território, a quantidade de habitantes, sua capacidade para produzir riqueza, o nível de bem-estar de sua população, ou os tipos de relação que mantém com os outros estados, etc. Tudo isso permite aos estados terem diferentes graus de poder. Por sua vez, esse poder depende de diversos elementos. Quais são os elementos? Dos meios de produção de bens e serviços, do seu mercado consumidor, população com capacidade de compra, em alguns casos é associada ao poder aquisitivo, da riqueza que gera da difusão de ideias e cultura ou das características de seu sistema militar, número de soldados, armamentos e tecnologia bélica. Além dessas dependências de caráter interno, o poder de um estado depende de outros países com os quais se relaciona. Que é aquela ideia inicial que eu falei no início do vídeo, quando a gente cita os blocos econômicos. E aqui a gente chega no poder das multinacionais, que nós também já abordamos em sala de aula. As multinacionais ou transnacionais são grandes empresas que operam em diferentes atividades econômicas, organizam a produção e a comercialização de seus produtos em diversos países, de acordo com seus próprios interesses, tratando de reduzir custos e de aumentar seus ganhos. No caso, a gente chama a atenção que qual foi a conceituação que eu destaquei para vocês, que são aquelas empresas que geralmente possuem sede nos países ricos desenvolvidos e procuram colocar ou alocar suas filiais nos países pobres. Então, vem a continuidade. Para ter uma dessas empresas instaladas em seu território, os países lhe garantem condições vantajosas. O primeiro ponto é se pensar a redução de impostos, utilização de alguns recursos naturais, condições especiais para o envio de seus lucros para o exterior, mão de obra barata, encontram leis ambientais frágeis, etc. Então, quando a gente pega esses pontos, é só a gente comparar com os países desenvolvidos. Geralmente, essas empresas têm a sede nos países ricos. Se esses empresários fossem abrir suas filiais nesses mesmos países, ou até mesmo em outros países mais ricos, eles sabem que eles vão ter altos impostos, em alguns casos não vão ter recursos naturais de forma abundante, em grande quantidade. A mão de obra, geralmente, nesses países desenvolvidos, elas são mais caras por conta da qualificação profissional. E as leis ambientais, em alguns casos, ou na maioria das vezes, elas funcionam com grandes multas, diferentemente dos países pobres. que, no caso, o governo dá incentivos aqui no Brasil, por exemplo, existe ainda uma grande quantidade de recursos naturais, e, infelizmente, as leis ambientais são frágeis. Então, isso faz com que os olhos cresçam dentro dessas grandes empresas que querem vir para cá, que, além de continuar enriquecendo, vão continuar extraindo matéria-prima de forma barata. Se não é isso, é a gente que faz. A extração desse produto vende, como eu coloquei para vocês, a um preço barato, e compra depois produtos tecnológicos, dessas grandes marcas, num preço muito caro. E isso a gente vê nos celulares, notebook, a maioria dos produtos de marca, vem tudo de fora. Então, aqui eu coloquei só essa imagem para a gente ter uma reflexão de quais são essas empresas que estão aí na ponta. Umas bem conhecidas, Coca-Cola, Colgate, marcas de carro, empresas, grandes empresas, e até mesmo a questão das redes sociais, elas aparecem aí também. Porque tudo isso tem influência dentro desse cenário econômico mundial que a gente está abordando. Tá bom? Na próxima aula, a gente ainda vai continuar falando desse capítulo com mais informações. Até a próxima! O que é isso? Eu, 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 eu. Eu, 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 eu.